Eu tô aqui no Roblox e a única coisa que eu vou fazer hoje é dar tapa, dar tapa nos meus amigos, isso mesmo, esses dois que tão aqui, o Pim e o Fionek Porque eles ficam me prendendo no Minecraft o tempo todo, e oxe, eles bugaram E olha isso, eles não param de me seguir, isso é mó chato, e é por isso que eu vou entrar no jogo de ficar dando tapa neles E eu vou ficar dizendo que é uma coisa de Robux, e eles vão entrar na hora Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like porque vai ajudar muito E não esquece de se inscrever no canal pra ajudar também, porque a gente acabou de bater 2 milhões de inscritos já Olha aqui pessoal, enquanto eles tão se batendo o tempo todo, eu vou fazer uma coisa super legal Que eu vou bater em todos eles, e eles vão cair lá no chão E olha só quem é que tá aqui, é o Nek, ele tá aqui com a mãozana dele preparada E olha só quem tá ali, o Pim e eles vão brigar, oxe Olha isso, eles tão brigando, eles tão se batendo, olha isso Meu Deus, eles tão se batendo o mesmo tempo todo, acho que eles pararam agora Eles vão fazer um aperto de mão, meu Jesus Agora é a minha chance Olha só, ele quer dar um aperto de mão, né? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Meu Deus, ele tá batendo também Que isso? E olha só, eles dois ali tão dando um aperto de mão, agora é a minha chance Toma, toma, toma Não Eles me vaciram e caíram Meu Deus Agora eu preciso de vingança Toma, toma, só toma Meu Deus Toma, toma Olha isso, agora eles tão se brigando um do outro Ah não, agora eles tão me seguindo O que é que eles querem fazer comigo? Não é nada sus não, né? Não Tô numa competição, tô numa competição com ele Tô numa competição e ele tá ganhando de mim Olha isso, ele fica dando um aperto Não, não, não Ele tá me cercando Eu quero paz, né? Que eu quero paz NÃO Pim, filho Eu quero paz Eu não quero mais brigar, não Já tá muito chato esse negócio de brigar Pronto, perde mão Agora toma Toma, sai daqui Que ele não caiu Como assim? Eu fiz uma barraquinha aqui no please donate Oxo, meus amigos, tão me dando mil? Como assim? Mas já? Meu Deus, acho que eles enlouqueceram Olha o tanto de coisa que eles tão falando Paz, paz, paz Tá bom, não vou mais dar tapa em vocês Parem Ué, mas por que que eles tão agindo estranho agora? Eles tão falando Vem, Felk, paz, unidade O que é que vai acontecer Se eu for pra eles? Eu tô com medo disso, viu? Hum, tá bom, eu vou E aí, o que é que vocês querem fazer comigo? Ué, vocês tão... Quê? Que isso? Tão me dando muu Não, não, não Que isso? Tão me dando muão Olha isso Meu Deus Quem sobreviver de vocês dois ganha 25 gobooks? Vão, agora vocês tem que ficar se batendo Meu Deus Pior que tem vida Quem será que vai ganhar? Deixa aí nos comentários quem você acha que vai ganhar Que isso? Olha esse super socorro que o Neck deu no pinfe Ele saiu voando lá pra cima Não, e quem disse que eu não posso entrar na batalha? Toma, toma Toma Não, eu tô levando soco também É vocês Toma Ah, não Não, eles tão me focando Que isso? Eles tão andando pra perto de mim Não, sai pra lá Toma, toma Não Então eles não querem 25 gobooks, né? Não querem Então eu não vou dar mais Tchau Não, não Não Toma, toma Não Desse jeito eu vou morrer também Eu também quero meus 25 gobooks Olha isso Quem? Cê tá voando da ponte Ah, o pinfe ganhou Ô pinfe, tu quer os 25 gobooks? Tá, e aí, ó Vai buscar Aê E como eu tô... Oxi Por que que a minha cabeça entrou dentro do vaso? E como eu tava dizendo Eu tenho mais um plano pra derrotar eles Já que eles não cansam de me bater Oi, Nek E aí, Nek Tudo bem? Tudo bem Meu Deus O que é isso? Eu tô com a cabeça de zebra Como assim? Hum, eu tenho que testar isso daqui Ai, pinfe, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Toma, toma Toma O som dessa luva, meu Deus Toma, toma Toma Adeus Não, não me bate não Meu Deus Parece um saco de batata caindo Olha isso Meu Deus Eu derrotei dois ao mesmo tempo Hum É agora que eu vou botar meu plano em prática, pessoal Nek Vem cá Tu quer robux grátis? Quer robux grátis? Então me segue Meu Deus O que é esse negócio aqui? Como é que eu tiro esse negócio? Nek Quer robux grátis? Vem pra cá Vem pra cá Não Não É, eu acho que não funcionou Brr Hum, parece que ele ficou AFK Eu vou fazer algumas coisinhas com ele E olha só o que é que eu consegui Um negócio de zebra Eu vou testar ele agora Mas parece que só tem um amigo online Ah não Olha só o jogo que meu amigo Tava jogando o jogo de quebrar crânio E eu acho que tem uma pose de olho ali Todo bonitão dançando Aê, agora eu tô aqui dançando super felizão Tutututu Hum, eu acho que alguém ficou AFK de novo E olha só o que é que eu consegui Um soco de mulher E por incrível que pareça ele é ultra forte E eu vou testar agora Ué, por que que eu virei uma mulherzinha? Toma Toma Quê? Hum, toma E agora a gente vai ter que jogar uno E agora vamos começar jogando uno Porque uno também é um jogo que dá raiva E eu vou tentar amassar os meus amigos Mas por que que só tem um? E vamos começar Oxi, por que que eu puxei uma carta do na... Oxi, por que que eu tô comprando carta? Ah é porque eu sou puta Tava apertando o botão É errado Agora eu posso colocar as minhas cartas que eu quero, né? Aê, vamos lá Play drum card A Elvis, ele comprou uma carta Toma Já tô deixando eles mais bravos ainda Não, 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 não Eu tenho que levar mais dois Mais dois Toma Mais oito Mais dez Mais dez Coitado Meu Deus Me bloquearam Me bloquearam o Pinf Toma reverso No, no Isso, isso Falta duas Vamos lá Tenho que pegar uma carta Não Não Eu perdi A gente vai mais uma partida Mais uma partida Só mais uma Agora vai ser um V1 Eu não vou perder Deixa eu tirar esse bot Batatã Agora vai ser nós três Hum, olha o que eu tenho Não, mais quatro na Obrigado Ainda coloca a cor que eu não tenho Valeu Agora eu tenho Por que que eu comprei carta? Mesmo tendo a carta Eu não tenho carta Meu Deus Vamos lá, vamos lá Isso daqui Isso daqui Eu não tenho carta com esse ouro de carta Meu Deus Por que que eu comprei tendo? Por que que eu comprei carta tendo? Agora sim Toma Ué, ué, ué Não vai me bloquear Perdeu Vai ter que comprar carta E aí o que eu vou fazer? Ah, vamos reverter Né, Nek? Perfeito Hum, vamos lá Nossa Nossa, obriga Obrigado De novo Hum Agora vamos colocar outro sete Agora eu tenho que ganhar Meu Deus De novo De novo De novo me bloquearam Não, tu não vai ganhar Mais quatro Não Mais quatro Não Bloqueio Bloqueio Mais quatro Não vai ser mais quatro pra mim não, né? De novo Não 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 Ufa O Nek voltou Me bloqueou Me bloqueou Mais quatro Mais quatro Eu tô cheio de carta ainda Toma, pinfe Eu acho que eu vou jogar Isso Aê Mais dois Hum Sete Quê? Quê? Mas eu comprei carta de novo Se eu precisar Bufo Ele não vai botar coisa ruim pra mim Ele não vai botar coisa ruim pra mim Se ele botar coisa ruim pra mim Ah tá, pelo menos isso Porque só tá vindo coisa ruim pra mim Ele gira Aí ele coloca coisa ruim pra mim Olha isso Olha isso Não Ué, ué, ué Eu vou ganhar esse jogo ainda Eu tinha mil cartas Eu vou ganhar esse jogo Aê É o que eu precisava Su Aê Toma mais dois K, 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 k Você não ganhou Ué, ué, ué Toma mais dois Neck Ué, ué, ué Eu só tô ganhando carta lixo Hum Agora eu tenho uma arma Toma Toma Su De nada Neck De nada Ainda colocou pra mim Tome Obrigado Neck Essa carta me favorece Sabe Obrigado Neck Mom Não 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho